O que é o comentário da Riba e o parqueiro-meters não está seguindo. Achei, nós pudemos ter notas com os trabalhadores do Parlamento expressando o mal-contento pelo que se trata da introdução dos parqueiros-meters. Para mim, nós pudemos ter notas de vários trabalhadores de socialização também para expressar o nome dos clientes que não podem chegar, bem-vindo da cidade e, porém, tem menos recursos que estão a confrontar com o nosso país. Então, o que é possível, o governo, a liberdade para o seu próprio emprego. Então, no final do dia, o donador de trabalho vai procurar para o seu emprego para chegar no trabalho, na porta-cina, que vai obrigar para não pagar uma suma para não chegar e não ganhar um peda-pão. Então, fora de isso, os clientes que não estão dando serviço, por exemplo, no caso de direcção social exata, os clientes começam a chegar em casa, a oficina está dando um lift, está aí na obrigada e vai pagar para não pôr esse favor. Então, eu acho que agora o serviço, como o governo também está diminuindo, para sobrar o engelho, para dar um serviço, lembro, para não chegar em solução pronta para isso aqui. Porque hoje, nós temos o ministro encarregado com o assunto da infraestrutura, a primeira vez, a gente vai usar uma solução para isso aqui. Então, a primeira introdução é para o parqueiro-meitor, a gente vai fazer promessas aqui. e a gente vai fazer promessas aqui, e a gente vai fazer promessas aqui para o parque, ou para o parqueiro, para trás do parlamento, para ir abrir um parque. Então, nós estamos comprando algo. Tu, a gente vai para a cidade, agora que não, cada esquina está vindo com um parque, daí cai é grande, agora que tem trem, então, para mais, menos parqueiro-meitor está disponível, daí o plano, quando em 2012, agora apresentamos no parlamento, e na gremio, não, pelo que trata comercial, não apresentamos que também vem, por exemplo, na X-Tivoli Club, vem como quatro piscos de parqueiro-meitor, e para trás do centro da cidade, segundo a área, e não vem para trás da linda, também vem um gebou, então, um parqueiro-parque, também de vários piscos, mas ninguém sabe que não vai materializar, mas, por isso, constantemente, nós estamos com menos parqueiro-meitor, que vai ser disponível, afetando a origem dos colmos, até os empleados do parlamento, então, nós queremos que esteja aqui, o projeto que nós vamos dar de novo, que a execução não está bom pensar, não está bom planificar, e está bem conto do que vai representar no parlamento em 2012, então, nós estamos urgindo o governo, para não somente permitir, mas para cumprir também, porque é uma promessa que nós vamos ter que ter de diferentes empleados, incluindo os direitos sociais, e, do parlamento, está um, que já acaba, está vários semanas, acaba correndo, todo dia, tem que ter um challenge, para o emprego, para o emprego, está um, para o parqueiro na auto, e, promessa na do governo, não te ajudar, não te ordenar com nada, tem que ter tempo, não se cumpre.